Música Membros da Comissão de Mobilidade Reduzida da Câmara Municipal realizaram mais uma reunião na tarde desta segunda-feira 28 de junho Das duas matérias encaminhadas para a Relatoria a de Autoria dos Vereadores Nivaldo Bacurau e Anderson Lopes que trata sobre a disponibilização de pulseiras com QR Code para a identificação e segurança de idosos e portadores de patologias mentais O Vereador Herbert Senna será o relator do projeto A gente vai apresentar um relatório de tamanha importância e ao mesmo tempo já adianto que o nosso parecer irá ter uma emenda um emenda ao projeto que diz que no lugar de pessoas com deficiência estava conchando portadores de necessidades especiais e segundo a determinação da Comissão de Direitos Humanos Nacional ela já mudou tudo isso Outro tema discutido foi a implantação da Central de Libras de Natal que se encontra bem avançada como explica o Vereador Robson Carvalho Na última semana nós tivemos a notícia da dispensa de licitação para a contratação de oito intérpretes para a Central de Libras que o decreto foi assinado no ano de 2019 e estava faltando a mão de obra então agora terá mão de obra, serão oito intérpretes da Asnat e a comunidade surda terá essa assistência quando necessária quando precisar ir a um hospital, por exemplo, a uma delegacia então é uma vitória dessa comissão Durante a reunião, o presidente da comissão, o vereador Tércio Tinoco parabenizou o governo do estado pela simplificação do ICMS para pessoas com deficiência Também cobrou uma posição sobre a isenção do IPVA para proprietários de carro SUV Parabenizamos aqui o governo do estado que na última semana ele simplificou a isenção do ICMS para as pessoas com deficiência O que é isso? As pessoas que não têm carteira de habilitação não precisam passar pelo DETRAN E as pessoas com deficiência que não têm essa carteira já conseguem, junto com o laudo médico do SUS que a pessoa consegue a isenção do IPI O mesmo laudo vai ser aproveitado para o ICMS Porém, também fazemos aqui uma crítica ao governo do estado Nossa comissão também pediu a isenção do IPVA para as pessoas com deficiência que têm o carro SUV E aí, infelizmente, até o momento ainda não foi acatada a nossa sugestão Também foi feita uma convocação às pessoas com deficiência maiores de 18 anos para que procurem um posto de vacinação ou drive-thru e sejam imunizadas contra a Covid-19 Muitas vezes gera uma dúvida se tem que ser com BPC Só um alerta, com BPC ou sem BPC Acima de 18 anos, pessoas com deficiência podem chegar podem se vacinar e possam ficar imunes E aí, certamente, é uma dose de esperança para todos vocês E nós que fazemos aqui a Comissão em Defesa da Pessoa com Deficiência estamos fazendo esse chamamento a toda a sociedade natalense Transcrição e Legendas por Quintena Coelho